Bom, a gente tem aí, né, o recado do Fachin ao Bolsonaro, né, Uriel? Olha as palavras, Uriel. É, ele vai ser esperto. É perigoso, né? Mas então, Fachin disse ao Bolsonaro que quem ameaça as urnas só defende o interesse próprio. O ex-presidente do TSE, né, porque agora assumiu o Alexandre de Moraes, ele disse que desqualificar a segurança das eleições visa tirar dos brasileiros a certeza de que o voto foi respeitado, de fato, né? Você desqualificar a segurança das urnas vai mostrar aí que o voto talvez não seja respeitado, que pode ter acontecido alguma coisa, etc., e as pessoas ficam mais desconfiadas, né? Assim como o contrário. Você defender as urnas, como defende o TSE, tudo, etc., né? Você defender as eleições como elas são, você tá fazendo o povo confiar nas urnas. E aí a gente tem dois lados aí da mesma moeda, né? É importante colocar, companheiros, é um assunto delicado aqui, mas o PCO, né, a gente defende a maior transparência possível na votação. Os votos auditáveis, a maneira mais democrática, de fato, de você poder fazer uma eleição. Porque a gente, inclusive, tem um livro, né, que lançou há um tempo, que é que as eleições, em grande medida, são um jogo de cartas marcadas. A gente, inclusive, chama os companheiros pra conhecerem, verem nossas análises e tudo mais. Eu não sei se tem mais no YouTube, né? Porque baniram tudo. Pra você ver como o pessoal é super democrático, né? Mas se tiver, vai ter, a gente fez backup e tudo mais, e chama os companheiros a verem nossas análises sobre. Mas aquela questão é... Aqui a questão é clara, né? O Fachin, o TSE se coloca contra o Bolsonaro, e o Bolsonaro se coloca contra o Fachin, o TSE, né? Contra o Alexandre de Moraes. Mas isso não se passa de uma farsa. Essa questão das urnas aí é uma questão secundária, até pro próprio Bolsonaro. O que tá colocado ali é que cada um tá fazendo uma campanha por um eixo diferente pela burguesia. O Bolsonaro, com essa campanha das urnas, que aumenta a desconfiança aí no processo eleitoral, e muitas pessoas já são desconfiadas no processo eleitoral, já vivem aí essa realidade brutal, que é passar anos e anos e anos e anos e a situação não mudar, desde 2016, a situação só tá afundando. E, ao mesmo tempo, eles querem fazer essa campanha aí junto com a classe média, junto com a Simone Tablet, a outra, que acho que não tem apelido pra ela, né? Mas, enfim. A bancada aí das mulheres, a terceira via, pra defender a democracia, a civilização, etc. É capaz do Fachin e do Alexandre de Moraes irem nesse ato, né? É capaz, e o pessoal aplaudiu. O Fachin chegou a falar que o povo deveria sair às ruas em supostamente defesa da democracia. E aí E aí E aí